A gente volta para falar com vocês sobre o acidente trágico, uma tragédia que ocorreu horas atrás no litoral do Paraná, uma rodovia que passa ali nas proximidades do litoral do Paraná e matou alguns atletas do remo de Pelotas, cidade do Rio Grande do Sul. O presidente Lula lamentou as mortes e a gente vai falar sobre isso agora. Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes de uma equipe de remo de Pelotas em um trágico acidente na BR-376 em Guaratuba, Paraná. Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou um neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. Fez então agora há pouco essa postagem sobre essas vítimas que eram atletas de uma equipe de remo do município de Pelotas e eles participaram de um campeonato brasileiro na Raio Olímpica aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo. A Raio Olímpica que fica ali quase que colada na marginal do Rio Pinheiros, uma região que é muito conhecida aqui de São Paulo, costuma receber competições. A galera que vem competir na Raio Olímpica, eles estavam então voltando de São Paulo para o sul do país. O time que tinha conquistado sete medalhas no evento. Eles estavam em uma van, saiu de São Paulo essa van, ia para Pelotas, no Rio Grande do Sul. E o acidente ocorreu em uma rodovia em Guaratuba. Esse trecho fica pertinho do litoral do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta que vinha na estrada, vocês estão vendo ali que o veículo está com as rodas para cima? Então, essa carreta perdeu os freios e bateu na traseira da van. Por causa disso, por causa desse impacto, o veículo bateu no outro carro e rodou na rodovia. A van foi arrastada para fora da pista pelo caminhão que, além de ter sido arrastada para fora da pista, além de ter passado por todo o acidente, o caminhão tombou em cima da van. O motorista da van se feriu levemente, enquanto o motorista do carro não teve ferimentos. Todos os mortos estavam dentro da van e os corpos foram encaminhados para o IML de Curitiba. Então, nós estamos muito, muito conectados com esse assunto. Tudo que deve ocorrer daqui para frente, você imagina que, além da família, está num tremendo pavor ao receber esse tipo de informação, daqui para frente, é aquele procedimento que é muito doloroso e que tem de ser feito, que é você ir até um IML, você fazer o reconhecimento dos corpos, a liberação dos corpos, o velório, se vai ser coletivo ou não, e a gente vai contar isso para vocês, tá bom? Os atletas que estavam voltando para a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, nossos sentimentos a todos os parentes que estão, neste momento, lidando com toda essa dor.